No mundo de hoje, onde bilionários têm o poder de influenciar economias e de moldar o futuro, eles encontraram uma nova fronteira para explorar, o espaço. Mas qual é o verdadeiro impulso por trás dessa obsessão espacial dos bilionários? E quais são as suas implicações éticas? Descubra assistindo a esse vídeo até o final. Eu sou o Matheus Benítez e o meu objetivo é levar até você o máximo de filosofia e cultura com qualidade, profundidade e leveza. Se você é novo ou nova aqui no canal, já se inscreva e deixe a sua curtida, assim como assine o sininho para não perder os vídeos futuros. Isso é muito importante. Bom, Jeff Bezos, fundador da Amazon e da empresa espacial Blue Origin, Elon Musk, visionário por trás da Tesla e da SpaceX, e Richard Branson, o pioneiro da Virgin Galactic, todos esses nomes têm algo em comum, uma paixão ardente pelo espaço. O lançamento de foguetes, a criação de cápsulas tripuladas e até mesmo planos ambiciosos para colonizar outros planetas estão se tornando uma realidade graças ao investimento desses empreendedores audaciosos. Se na década de 1960 a exploração espacial foi um símbolo de progresso e superação de fronteiras, agora, com a entrada dos bilionários, essa busca ganha uma nova dimensão. Existe o sonho de tornar a humanidade uma espécie interplanetária, mas com ele também existem alguns perigos que a gente deve pensar a respeito. E eu penso, logo de início, no fato de que talvez, com esses investimentos em projetos espaciais, esses magnatas estejam virando as costas para a Terra no momento que ela mais precisa de cuidado. Assim como aconteceu o debate nos anos 60 e muita polêmica em torno dessa jornada para a Lua dos Estados Unidos na corrida espacial, mediante os problemas, as desigualdades que precisavam ser resolvidas na Terra, a gente também pode pensar nisso hoje, especialmente no contexto do problema ambiental, da crise climática, que é um problema que está se tornando cada vez mais urgente. Talvez já tenha passado do tempo em que a gente pudesse ter feito algo de realmente significativo e, ainda assim, não estamos fazendo o esforço suficiente. É claro que muitos desses bilionários também participam de programas de filantropia, mas isso não exclui o fato de que existe uma prioridade que concerne, que diz respeito à vida não só dos humanos, mas de todos os viventes aqui na Terra, que é essa crise do antropoceno e que a gente precisa tomar certas medidas com todas as ferramentas que a gente tem. E esses investimentos em projetos espaciais podiam muito bem servir a esse outro projeto de, basicamente, possibilitar uma vida sustentável, a sua continuidade aqui na Terra. Agora eu vou compartilhar com vocês uma hipótese de por que esse sonho está se tornando cada vez mais popular entre pessoas ricas, milionárias, bilionárias, fala-se até de turismo espacial, Jeff Bezos foi para o espaço, mas eu acredito que, talvez, isso é uma hipótese, me diz o que você acha, eu suspeito que possa haver um nilismo por trás dessa atitude na medida em que pessoas, assim, tiveram a consciência de que, talvez, elas precisem de um plano de contingência que elas podem pagar para sobreviver quando já não for mais possível habitar a Terra, quando acontecer uma próxima pandemia catastrófica ou uma guerra catastrófica. E, assim, eles buscam um subterfúgio para escapar dessa realidade que foi, por muito tempo, instrumentalizada e explorada até entrar em crise, até não ser mais promissora para a habitação no futuro próximo. Talvez haja aí uma atitude escapista e até niilista de querer se isolar e um egoísmo muito grande de querer cuidar apenas de si mesmo, longe de todos os outros. E isso me lembra um livro que foi lançado recentemente, do qual eu ouvi falar, você pode comprá-lo aqui na descrição, que se chama Survival of the Richest, sobre um escritor que foi contratado por cinco bilionários ou milionários, alguns deles, para conversar em um resort, um lugar de luxo, sobre estratégias de contingência para a sobrevivência pessoal dessas pessoas no futuro. Eu vou ler para vocês uns trechos do livro que corroboram muito essa hipótese que eu compartilhei com vocês. O autor do livro se chama Douglas Rushkoff. Ele diz Só piorou a partir daí. Qual era a maior ameaça? Mudança climática ou guerra biológica? Por quanto tempo alguém deve planejar para poder sobreviver sem ajuda externa? Deveria um abrigo ter seu próprio suprimento de ar? Qual é a probabilidade de contaminação das águas subterrâneas? Por fim, o CEO de uma corretora explicou que havia quase concluído a construção de seu próprio sistema de bunker subterrâneo e perguntou Seguindo a sugestão do fundador da Tesla, Elon Musk, colonizando Marte, Peter Tyle, da Palantir, revertendo o processo de envelhecimento, ou desenvolvedores de inteligência artificial Sam Altman e Ray Kurzweil enviando suas mentes em supercomputadores, eles estavam se preparando para um futuro digital que tinha menos a ver com tornar o mundo um lugar melhor do que com a transcendência total da condição humana. O que você achou? Comente aqui a sua opinião e não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar para que mais pessoas pensem sobre esse importante assunto.